Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Difícil falar em plano de saúde e não ouvir queixas de usuários, de médicos credenciados e até das empresas de saúde suplementar. Qualidade no atendimento, remuneração justa e preço razoável são uma equação difícil. Como proteger o consumidor com equilíbrio? Nós vamos discutir o assunto com dois integrantes da Comissão Especial da Câmara que trata de mudanças nas regras do setor. O relator, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte e o deputado Jorge Sola, do PT da Bahia. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputados, bem-vindo ao Câmara Debate. Começar perguntando ao deputado Rogério Marinho, que é o relator, como desfazer esse nó, deputado, equilibrar a proteção aos consumidores, mantendo o equilíbrio nas contas da saúde suplementar? Olha, eu acho que o principal elemento para tentar resolver esse imbróglio é bom senso. Você resumiu muito bem, Daniela, quando iniciou o programa, quero saudar aqui o Jorge Sola, nosso companheiro, inclusive, da comissão. Há uma insatisfação generalizada. Todos os atores, todos aqueles que estão dentro do processo, têm alguma queixa em relação ao processo. Você acrescenta estados e municípios na questão do ressarcimento do SUS, as entidades ligadas ao direito do consumidor, os usuários da maneira geral, administradores de plano de saúde, prestadores de serviços, pessoas jurídicas e pessoas físicas. dentro dessas operadoras de plano de saúde, a sua gradação, então, santas casas, cooperativas médicas, planos de autogestão, seguros médicos, cada um tem as suas agruras, tem as suas queixas em relação ao setor. Então, nós tentamos, na apresentação do nosso relatório, responder a alguns questionamentos, retirar alguns obstáculos, racionalizar algumas situações que a prática da aplicação da lei demonstra que há uma necessidade de correção, mas sempre levando em consideração o bom senso e o equilíbrio do setor. Deputado Jorge Sola, que pontos o senhor acha principais moecher aí na regulamentação dos planos de saúde? Bom, Daniela, queria saudar o deputado Rogério, nosso relator. professor, eu comentei na comissão e vou começar comentando os pontos que eu acho que são positivos à incorporação na lei. Foi um trabalho difícil, né, eu chamei a atenção, porque tinha um conjunto de projetos muito grande, 150 projetos já pensados. E eu estava muito preocupado, porque tinha projetos que trariam problemas graves, não só para os usuários dos planos, mas muitas vezes para o sistema de saúde como um todo no país. Um ponto importante, a proposta do Ministério da Saúde de fazer planos que ele chamou de acessíveis, planos mais baratos, não entrou nesse projeto de lei, ficou de fora. Isso foi um ponto que eu destacaria, que era uma preocupação, inclusive, nossa. Segundo ponto que eu destacaria positivo, é a incorporação de algumas resoluções da ANS que não faziam parte da lei, por exemplo, aí o estímulo às ações de promoção e prevenção à saúde, isso é fundamental. O estímulo ao parto normal, nada disso constava da lei. Eram parte de resoluções da ANS, e a ANS tinha tentado, inclusive, alguns projetos piloto, alguns estímulos a certas operadoras, algumas até por iniciativa própria, principalmente de algumas de autoingestão, começaram a trabalhar elementos de programas para fazer a promoção e prevenção, até por uma forma também de reduzir custos, porque se ela tem um conjunto coberto com melhor condição de saúde, vai diminuir a necessidade de internamentos, de procedimentos. Então, esse é um ponto importante. Então, a lei trouxe alguns elementos de resoluções da ANS positivas que foram sendo reguladas durante o processo e que representou, eu diria, algumas conquistas importantes. E trazer para a lei dá mais legitimidade, dá mais sustentabilidade a essas indicações. A obrigatoriedade, eu também destacaria, a obrigatoriedade da oferta do plano individual, que hoje muitas operadoras já tiraram do mercado, tem alguns pontos positivos que eu acho que merecem ser destacados nesse debate. Deputado Rogério Marinho, existia uma preocupação das entidades de defesa do consumidor de que houvesse o fim da regulamentação que hoje, o marco regulatório que hoje sustenta os planos de saúde individuais que acabam nem sendo comercializados. Qual foi a solução que o senhor deu para essa questão? Nós mantivemos o escopo que existe atualmente e, como falou o Sola, nós ainda estamos determinando na lei a obrigatoriedade da oferta de planos de saúde individuais que hoje muitas dessas operadoras não fazem mais. Então, esse temor, ele acredito que esteja superado. A crítica, que talvez seja interessante aqui para ilustrar o debate, que tem sido feita de forma mais recorrente, são duas. A primeira é a questão do aumento que é feito aos 59 anos, porque os planos de saúde, até para quem está nos assistindo agora, e eu tive que fazer aqui um MBA em plano de saúde para poder entender o processo, eles têm 10 faixas cronológicas. A fundamentação é que quanto maior a idade da pessoa, maior a necessidade de utilização de serviço de saúde. Então, além do aumento anual, esse que é feito nos planos individuais, regrado pela ANS e os corporativos, que é fruto de negociação entre as partes, há uma espécie de balão que é dado a cada quatro anos. A primeira faixa é de 0 a 18 anos e a última chega aos 59 anos, que é o pré-idoso. Por outro lado, a lei do Estatuto do Idoso, em 2003, não é isso, no final de 2003, impede aumento acima de 60 anos. O legislador bem-intencionado gerou uma distorção, porque o excesso de proteção muitas vezes desprotege. E qual é essa distorção que a gente tenta equacionar no nosso projeto e houve uma certa desinformação? Nós estamos dizendo que esse último aumento, que já há um regramento, um limitador, que não pode ser maior do que seis vezes a primeira faixa, então já há esse limitador, esse último aumento não poderá impactar de uma vez só a contraprestação do beneficiário. Então, didaticamente, imagine que alguém esteja pagando 500 reais por mês num plano, quando chega aos 59, em média, dobra, vai passar para mil reais. Então, estou dizendo o seguinte, você pode dar o aumento, não tem problema, dentro do limite de no máximo seis vezes. Só que esse aumento só poderá incidir na contraprestação na razão de 20% a cada cinco anos ao longo de 20 anos. 20% de 500, 100 reais, então o aumento, ao invés de ser mil reais, passa de 500 para 600 reais. Cinco anos depois, mais 100 reais. Cinco anos depois, mais 100 reais, até fechar o ciclo de 20 anos. Não come se o risco desse limite acabar virando um piso, deputado? Não, porque o limite está dado, ele antecede o próprio aumento. O limite já está dado e não foi modificado. O limite é o seguinte, você só pode aumentar nos 59 anos, no máximo, seis vezes a primeira faixa. Isso não foi retirado. Então, há um limitador para esse aumento, há um teto. Normalmente, as mantenedoras dão teto. Por quê? Porque, em média, quem chega aos 59 anos vai viver até os 82 anos. Então, como ele tem esse impedimento depois de 60, ele dá cheio e traz a realidade dos 80 para os 60 anos. E onera muito para quem tem 59 anos. Fica praticamente proibitivo, você quando está no plano de saúde, eu não sei que você tenha uma renda muito boa. Deputado Sola, o senhor acha que esse modelo pode aliviar esses que o deputado chama de pré-idosos? Eu fiquei... Esse é um dos pontos que eu fiquei preocupado, e acho que toda a população está preocupada, porque nós precisamos garantir que não haja reajustes acima da última faixa etária. O Estatuto de Idoso estabeleceu esse parâmetro e a lei dos planos de saúde também. Esse substitutivo, no nosso entendimento, não faz um novo reajuste. Aí nós ficamos nos perguntando, e eu fiquei até procurando ver onde é que podia ter alguma pegadinha, porque assim, eu pensei o seguinte, será que as operadoras, ao parcelar o último reajuste, elas não estariam criando oportunidade para dar um reajuste maior na última faixa? Ou seja, como hoje ela tem que jogar o aumento todo aos 59, ela não quer perder os segurados na faixa de 60 a 70 anos, porque ainda tem uma taxa de sinistralidade baixa. Então, será que com isso eles não vão dar um aumento maior do que dariam se fosse impactado? E pelo que eu pesquisei junto à INS, inclusive, as operadoras já dão o teto do reajuste. Agora, tem um ponto importante, Rogério, sabe o que é? Esse teto de reajuste, ele está hoje por resolução da INS. Você trouxe para o projeto de lei. Isso vai dar mais segurança ao usuário. Só que na justificativa, você trouxe a redação completa, mas na hora que foi fazer a redação no substitutivo, você trouxe a parte que fala que o último reajuste não pode ser superior a seis vezes a primeira faixa, mas não trouxe um segundo elemento essencial, é que a variação acumulada acumulada entre a sétima e a décima faixa não pode ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima, para evitar que ele não dê um reajuste menor. Uma distorção para o governo, que já está com a idade mais avançada. Exatamente. Tem uma sugestão, inclusive, que eu já antecipo, que eu vou lhe encaminhar, porque a redação que ficou, ela ficou muito genérica, quando falou em distribuição equitativa dos reajustes, não dá uma precisão, e você sabe que quando a lei não é muito precisa, depois a briga judicial, a briga judicial termina levando. E essa, Deus, quando você pode continuar, o pessoal lhe respondendo, essa foi a nossa preocupação, de abrir a possibilidade de que hajam sugestões para aperfeiçoar o texto, no sentido que nós nos propusemos, porque hoje, efetivamente, ficou proibitivo quem tem 59 anos, quanto não há com plano de saúde. Tem três situações, normalmente. Ou você abandona o plano, porque abruptamente dobra o valor, ou você sacrifica o conjunto da sua família, porque é feito um rateio entre os familiares para que você possa permanecer no plano, ou você sacrifica a sua renda mensal, porque o percentual que você gastava, 10%, 15%, aumenta para 30% da sua renda, e você sacrifica outras... Para ficar mais claro, para quem está nos assistindo, se o texto completo da resolução normativa 63 da ANS foi incorporado ao substitutivo, nós vamos manter exatamente as regras atuais com uma única diferença, é que o reajuste final, que seria dado cheio aos 59, ele vai ser parcelado em 5 vezes. Então, o impacto de 100%, que seria aos 59, só vai ocorrer aos 80. Agora, é isso. Agora, também, tem certos debates, são prejudicados, porque o ministro foi para a mídia, recentemente, falar, defendendo o reajuste acima dos 60 anos. Então, ele prejudicou muito o debate. Eu acho que ele tem que ter mais cuidadoso em trazer alguns temas, principalmente quando esse sistema está sendo alvo de trabalho aqui na Câmara. Então, eu vou apresentar essa sugestão para que a gente incorpore o texto completo da resolução normativa 63 da ANS. Com isso, a gente assegura que o último reajuste vai ser, no máximo, seis vezes maior do que da primeira faixa. O impacto das três últimas faixas não pode superar o impacto das sete faixas anteriores. E o que seria dado de uma vez só, vai ser parcelado sem nenhum ônus extra para o usuário. Os deputados vão fazer um pequeno intervalo e, na volta, a gente fala de alguns outros pontos do relatório. Estamos conversando sobre mudanças nas regras dos planos de saúde. Os convidados são os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Jorge Sola, do PT da Bahia. Continue conosco. O Câmara Debate está de volta. Hoje, nós estamos conversando com os deputados Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte, e Jorge Sola, do PT da Bahia. O tema é plano de saúde. Deputado Rogério Marinho, outro ponto que tem causado preocupação é a multa para as operadoras, que hoje chega a um valor bem mais alto quando, em determinado tempo, sem conseguir uma consulta, e isso vai ter um limite menor. Por que diminuir esse limite, deputado? Olha, primeiro, a multa tem que ter um caráter. pedagógico, ao mesmo tempo, coercitivo, né, Silvio? É a reinteração da multa. Do jeito que ela se encontra hoje, parametrizado completamente pela ANS, você tem distorções, tipo, a negativa eventual de uma consulta médica, que custa 80, 120 reais, 200 reais, depende do plano, chega a 80 mil reais a multa pela primeira infração. Nos últimos quatro anos, as pequenas empresas saíram do mercado de uma forma muito acelerada nos planos de saúde. Você tem 1.200 e tantas empresas no setor, hoje você tem menos de 800 empresas. Então, não há interesse do usuário, de uma maneira geral, de que haja uma cartelização do setor. O que nós propusemos foi um parâmetro de que a infração, ela será arbitrada em 10 vezes a negativa, mas, se houver a reinteração, 30 vezes mais. Imagina essa de 200 reais, seria 2 mil, 30 vezes a multa de 2 mil vai para 60 mil reais. É um valor bastante razoável. E a multa não impede, ou não desobriga a operadora de fornecer o serviço. Ele vai pagar a multa e é obrigado a fornecer o serviço também. Então, acho que o princípio da multa, ele fica equilibrado nesse processo, porque, ao final, me desculpe estender um pouco mais, 1 bilhão e 700 milhões de multas que foram cobradas no ano passado, isso depois é repartido pelos beneficiários dos planos de saúde. Não tem almoço grátis nesse processo. Ela paga e depois divide com os seus usuários, dentro do seu funding financeiro. Deputado Jorge Sola. Esse é um ponto que realmente é preocupante, porque as multas, concordo com o deputado Rogério Maria, a multa não pode deixar de ter uma função, ele chamou de pedagógica, que eu diria assim, de estimular que a operadora cumpra a sua obrigação. E aí, do outro lado, a gente não pode fazer com que, para ela, seja mais cômodo não cumprir sua obrigação e pagar a multa. O ponto fundamental é que ela tem que garantir assistência ao usuário. Nós não queremos um sistema que induza a operadora a pagar a multa, queremos ao contrário, que induza a operadora a oferecer o que ela se propôs a assegurar. Esse é um tema que a gente vai precisar se debruçar um pouquinho, para achar, digamos assim, o ponto de equilíbrio adequado, onde você, ninguém quer uma indústria de multas, como é criticado muitas vezes em alguns municípios no trânsito, que transformaram as multas de trânsito não em algo para evitar a ocorrência de infrações, mas para aumentar a arrecadação municipal, mas também não queremos um sistema que as multas sejam tão baratas que para a operadora seja melhor pagar do que buscar assegurar. Temos uma preocupação também, Daniela, com a questão do ressarcimento. Esse é um ponto que a gente vai precisar da compreensão do relator para criar até, quem sabe, oportunidade de mais um debate específico. Eu fui secretário municipal de saúde, fui secretário estadual, conheço um pouco desse processo a partir da gestão do SUS. E é importante chamar a atenção que a maior parte das situações onde o usuário utiliza a rede SUS é pela falta da oferta por parte do plano de saúde da assistência que ele precisa. Então, hoje, o formato que é feito o ressarcimento, ele traz para o Ministério da Saúde a receita que a INES consegue captar daquela assistência prestada a pessoas que têm plano de saúde. Hoje, esse dinheiro entra no fundo geral. Na vala comum. Na vala comum. Eu acho importante ter uma conta específica. Mas eu não caminharia pela alternativa que o relator colocou de descentralizar isso para estados e municípios por três razões. Primeira, o risco do hospital passar a induzir, captar pacientes com plano de saúde se ele puder receber os recursos diretamente através do fundo municipal. Então, ele pode até querer disputar esse mercado com outras unidades. Primeiro ponto esse. Segundo, alguns mecanismos de movimentação, quando ele começa a assistência no Hospital do Sul e vai depois transferir, tem prazos exíguos. Muitas vezes o paciente tem que sair para outro município, outra região. E terceiro aspecto, descentralizar também perde escala e muitas vezes perde a capacidade de fiscalização. Então, eu falo à vontade, porque eu era secretário municipal em Vitória da Conquista e a Conquista foi o único, eu contei essa história para o Rogério, foi o único município do Norte e Nordeste do Brasil que organizou o processo de ressarcimento no início, quando ele foi planejado para ser descentralizado para estados e municípios. Mas reconheço, reconheço que a centralização criou mais expertise, maior capacidade de fiscalização. Eu, na minha parte, nesse momento, eu só faria uma mudança. Criar uma conta específica para que o recurso do ressarcimento não entre na vala comum, como você chamou, Rogério, seja utilizado. Inclusive, eles podem até combinar uma destinação específica, do tipo, por exemplo, apoiar os serviços de urgência e emergência, que grande parte, inclusive, do ressarcimento se dá com pessoas que têm plano de saúde e que entram pela porta da urgência e emergência. Deputado Rogério Marinho, o senhor acha que é possível estabelecer algum mecanismo para evitar que haja essa preocupação dos hospitais verem o paciente do plano de saúde, hospitais públicos passarem a terem o paciente do plano de saúde como mais uma fonte de renda, de receita? Bom, o Brasil, são muitos Brasis, né? Se utiliza essa expressão para mostrar a multiplicidade e a complexidade do nosso país, né? É evidente que a realidade do interior da Bahia é uma e tem que ser compreendida. Os grandes centros têm realidades distintas e a ideia sempre foi, quando apontamos nessa direção, de termos uma maior efetividade de racionalidade de alguém tomando conta do ressarcimento. Porque a ANS faz hoje uma coleta desse ressarcimento de uma forma muito tímida. Você tem quase 2 bilhões, 1 bilhão e 700 milhões de recursos judicializados. O ano passado foram 400 milhões, se eu não estou enganado que foi. Tem aumentado a captação muito, mas ainda... É muito alto. Quase quatro vezes mais não entra efetivamente nos cofres públicos. nós criamos, inclusive, uma taxa extra de 5% sobre esse valor que vai permitir que a ANS contrate um software de gestão, faça manutenção, fiscalize de forma mais efetiva, porque essa é uma atividade marginal para a ANS, não é a atividade mais importante para a ANS. E hoje o SUS é subfinanciado, é um fato. Se você descentraliza, que foi a nossa ideia, você vai ter um dono desse dinheiro, alguém preocupado efetivamente de que o recurso que está sendo disponibilizado na utilização da rede pública por beneficiário de planos privados, ele efetivamente volte para o município e para o Estado. Foi esse o objetivo. Agora, essa discussão, nós abrimos, inclusive, essa oportunidade para termos o aperfeiçoamento do projeto. A gente vai abrir o espaço para discutir. Agora, a posição foi por isso, de termos uma efetividade maior, temos um dono do dinheiro, não ficar aquele bolo de ninguém, de ninguém. E essa taxa, me permitam uma observação, ela pode ser mais uma penalidade para a operadora que ofereceu a rede insuficiente, porque ela é em cima do montante que a operadora tem que pagar de ressarcimento. Quanto mais ela tiver que pagar ressarcimento, maior vai ser o valor da taxa que vai ser captada. E nós acrescentamos o seguinte, se a operadora não retirar, porque na urgência, na emergência, a Constituição assegura a integralidade do atendimento à saúde mesmo para alguém que tenha plano de saúde privado. Então, é obrigação do setor público atender aquele cidadão. Agora, após aquela emergência, ele precisa informar a operadora para que a operadora, na recuperação do seu paciente, o retire e o coloque na rede privada. Então, nós estabelecemos um prazo que eu quero avaliar com os meus pares, se é adequado, 24 horas, e caso a operadora não retire o paciente, ele hoje paga 150% a 50% da tabela SUS pelos procedimentos, a gente estipula uma crescita de mais 25% para estimular que ele... Tornaria mais caro o ressarcimento. Isso, que ele saia, que ele retire. Para que haja essa rede disponível para não sobrecarregar o SUS. Essa regra vale também para os tratamentos de alta complexidade, deputado, que é outro gargalo que os consumidores, os pacientes, às vezes, encontram... Eu vou aqui para o exemplo que o Sola nos deu. ele nos disse o seguinte, que no interior da Bahia, em Itabuna, me parece que foi essa cidade que ele... Na verdade, isso estende ao norte e nordeste de tudo. O TI neonatal é basicamente pública. Então, o TI neonatal é nas capitais ou nos centros mais avançados. Então, se você tem um plano de saúde numa cidade do interior e você tem essa cobertura que você contratou e está em Itabuna, por exemplo, você vai ter que ir para a rede pública. necessariamente vai para a rede pública. Então, não é que o operador não queira disponibilizar de se pente, não tem aquele serviço do interior. Então, quanto maior a complexidade do serviço, mais caro ele é e mais concentrado ele está nos grandes centros. Então, todos os tipos de atendimento são ressuscitos pelo SUS. E é possível ter algum mecanismo para forçar, para induzir ou, não sei qual seria o termo, estimular que essas operadoras também aumentem essa rede de atendimento? Sim, mas veja, há uma situação que tem que ser colocada de forma muito clara para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Desculpa, aqui é uma televisão. É que o SUS é uma obrigação do Estado, um direito do cidadão de atendimento completo, etc, etc, etc. A saúde suplementar não é a rede SUS. Então, é um serviço que tem também que tem um equilíbrio econômico-financeiro. Então, se você disser, olha, você vai ter que ter, vamos supor, uma UTI neonatal em cada cidade acima de 50 mil habitantes do Brasil, é inexequível. Ele não vai conseguir atender. Nem o Estado consegue atender. Imagine uma rede privada. Então, há essas dificuldades que precisam ser compatibilizadas de forma racional e é o que a gente tenta fazer na pactuação da lei. Nós estamos, inclusive, definindo, e eu vou reiterar, que caso o paciente continue mais tempo na rede, há uma crescima do que é cobrado à operadora. Mas o interesse não é esse. O interesse é não sobrecarregar o serviço público. Há uma discussão na nossa comissão, inclusive, de alguns que acreditam que, como o SUS é universal e é um direito do cidadão, por que é cobrado à operadora? Inclusive, é uma ação direta de incondicionalidade. vai ser uma polêmica. É uma ação direta de incondicionalidade no STF que trata do tema. Mas nós estamos com a lei vigente e eu considero o seguinte, que quem tem direito a um plano de saúde privado, ele, na verdade, está sendo beneficiado pelo governo federal, porque você consegue debitar isso do seu imposto de renda. Esse é outro ponto que a gente tem que voltar a discutir. A gente já falou aqui em outras oportunidades, no Câmara de Debate, temos que voltar a esse debate. Acho que um direito não exclui o outro. O direito do SUS é universal da assistência à saúde. Mas o cidadão que contratou um plano de saúde abate no seu imposto de renda. Ele contratou abaixo do imposto e o que ele contratou é devido a ser fornecido. Você tem uma relação contratual, você tem uma relação de consumo. Ele cumpriu o contrato. O contrato não pode ser descumprido. Simplesmente dizer assim, não, você tem direito ao SUS e vai ao SUS. E por que ele botou o produto no mercado para vender? Isso é, assim, romper uma relação contratual de venda de uma prestação de serviço. Eu tenho essa rede, mas não é em Itabuna, é em Salvador, mas a pessoa pode não ter tempo de chegar em Salvador. Por isso, Jorge, primeiro, o ressarcimento tem que ser garantido e estimulado para inibir as situações em que ocorra essa oferta ser negada. Segundo, nós temos que garantir que até o pagamento de multa, como eu falei antes, não substitua a oferta assegurada pela operadora. isso está no projeto, a gente está dizendo que mesmo o pagamento da multa não inibe de pré-calvo serviço. E terceiro ponto, você chamou a atenção, que acontece no tratamento de alto custo também, tratamento de oncologia e outras cirurgias cardíacas, que tem muita concentração nas capitais e nos grandes centros, que ele começando o tratamento na unidade pública em uma determinada cidade, isso não descarte a obrigação do plano de remover e transferir esse paciente para dar continuidade ao tratamento, mesmo que em outra cidade em outro serviço, mas a garantia da oferta pelo plano de saúde não pode ser negligenciada. Agradeço a presença dos deputados, o Câmara Debate termina aqui. O programa é uma produção conjunta da rádio e da TV Câmara. Eu sou Daniela André e conversei sobre mudanças nas regras dos planos de saúde com dois integrantes da comissão especial que trata do tema, o relator, deputado Rogério Marinho, do PSDB do Rio Grande do Norte e o deputado Jorge Sola do PT da Bahia. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.